Olá, é cada vez mais comum vermos mulheres chefiando famílias e além disso elas estão presentes com muita força no setor produtivo, gerando riquezas para o país, seja na cidade ou na área rural. Para ajudar a mulher do campo a ter independência financeira, o programa de aquisição de alimentos, o PAA, vai dar prioridade à participação feminina. Atualmente 28% dos fornecedores do programa são mulheres e a ideia é ampliar esse número. Sobre o assunto eu vou conversar aqui no NBR Entrevista com Annaline Spest, coordenadora geral da diretoria de políticas para mulheres rurais do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Obrigado pela presença Annaline. Obrigada a vocês pelo espaço. Quase 30% dessa mão de obra envolvida no PAA já é composta por mulheres. Isso é uma prova de que mulher pode também chefiar o país, mas também pegar na enxada, trabalhar no campo? Exatamente, é uma prova de que as mulheres estão inseridas em toda a cadeia produtiva, desde a produção até beneficiamento, a transformação de alimentos, a transformação de produtos e com peso muito forte aí na gestão e na comercialização, né? Que é onde o PAA atua mais diretamente, né? Abrindo mercados, garantindo renda e, consequentemente, as mulheres têm mais poder na gestão do recurso que advém da compra pública. Agora, como surgiu essa ideia de agregar a um programa que incentiva a segurança nutricional, uma melhor alimentação da população, mas também para ajudar a classe feminina? Essa medida, ela foi construída muito em conjunto com os movimentos, né? Movimentos de mulheres e movimentos do campo na sua totalidade, certo? Essa medida vem a responder, né? A abrir um mercado para os produtos das mulheres, porque até então o PAA compra produtos da agricultura familiar de forma geral, com algumas priorizações para alguns públicos, como quilombolas, indígenas, assentamentos da reforma agrária e não tinha ainda nenhuma medida específica para os produtos, né? Oriundos da produção dos grupos de mulheres. Essa medida foi, então, construída nesse diálogo mais participativo, né? Dentro do grupo gestor do PAA, que envolve uma série de ministérios e autarquias, né? Enfim, instituições públicas, também em diálogo com os movimentos sociais. E especialmente em resposta à pauta da Marcha das Margaridas de 2011, que foi o momento de anúncio da presidenta Dilma dessa medida, né? Que a gente chama de medida afirmativa para as mulheres do campo. Bom, essa iniciativa surgiu aí depois da Marcha das Margaridas no ano passado, como você disse, mas o Ministério já vem trabalhando há um tempo maior para inserir mais qualidade de vida para as mulheres do campo. Exatamente. O MDA, desde 2003, vem desenvolvendo um conjunto de políticas, né? Desde políticas de efetivação da cidadania, como o programa de documentação da trabalhadora rural, até ações de efetivação dos direitos econômicos, né? Que dialoga mais com assistência técnica e extensão rural, especializada para mulheres rurais e o programa de organização produtiva de mulheres rurais, que é dentro deste programa que essa medida do PAA, ela se insere, né? Dentro da ação da diretoria de mulheres. Então, esse programa dialoga com o financiamento de projetos, né? De qualificação, de formação de grupos, redes de produtoras, passando pela agregação de valor da produção, acesso ao crédito, com destaque para o crédito Pronaf, né? E Pronaf Mulher, para áreas de assentamento, crédito apoio mulher, que está dentro do arcabouço do crédito, instalação e ações de promoção comercial, né? Aí envolve a facilitação de mercado, tanto em feiras, né? Feiras da agricultura familiar e reforma agrária, feiras da economia feminista e solidária e medidas para dentro das compras públicas, certo? Então, há o programa de aquisição de alimentos e também há o programa nacional de alimentação escolar que estão sendo desenhadas, né? Medidas e ações afirmativas muito semelhantes ao que já se desenvolve no PAA. Qual o perfil dessa trabalhadora do PAA? Ela planta, colhe, comercializa? Então, as mulheres estão envolvidas em toda a cadeia, né? De produção e também de reprodução, né? Da vida. A maioria das mulheres que comercializam no PAA, elas estão trabalhando com a transformação, né? Com a agroindústria e aí também com um peso muito forte no extrativismo, principalmente quebradeiras de coco, babassu e algumas, né? Para formação de estoque. A modalidade que as mulheres estão mais inseridas é a modalidade de compra direta com doação simultânea, que é a modalidade incentivada e executada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS, através de convênios, né? De adesão das prefeituras municipais. Por que as mulheres estão mais nesta modalidade, né? Devido ao acesso que é facilitado. Por ser um acesso muito local, onde as mulheres conseguem ter mais acesso, né? E mais facilidade de negociação e até de, enfim, de instrumentos, né? Lá no local junto à prefeitura, as mulheres estão mais inseridas nessa modalidade. Se comparar com outras modalidades que exigem um grau maior de organização, né? Como formação de estoque, que exige um grau de logística, né? De infraestrutura um tanto quanto maior. E aí, nesse sentido, os grupos ainda estão mais fragilizados, né? Os grupos de mulheres ainda carecem de outras políticas complementares que estimulem a melhora, né? Na logística e na infraestrutura desses grupos. Mas a maior parte das mulheres estão, sim, na transformação, na agroindústria. Você me disse que uma parte dessas trabalhadoras atua diretamente no campo, na plantação e na colheita. Quando a gente pensa em trabalho no campo, vem à cabeça um trabalho pesado. Existem técnicas, tecnologias que estão acessíveis a essas trabalhadoras para compensar esse esforço? Existem tecnologias que não só tecnologias nesse sentido que mais, assim, que se pensa na mecanização, né? Existem tecnologias sociais apropriadas, né? Muito, muito forte no semiárido, em que as mulheres estão muito presentes nessas tecnologias, principalmente no que diz respeito à captação de água, né? Seja através de cisternas ou através de barragens subterrâneas e outros aspectos que dialogam diretamente com a produção. As mulheres estão muito fortemente envolvidas nisso. E essa, a política que mais chega, né? Nesse tipo de tecnologia, no desenvolvimento desse tipo de tecnologia, é a assistência técnica e extensão rural, né? Então, como a gente desenvolve uma materna, uma assistência técnica especializada para mulheres, ela tem essa, assim, essa prerrogativa de incentivar esse tipo de tecnologia, de apropriação de tecnologia. E não no sentido apenas de, digamos assim, de minimizar o impacto do trabalho mais braçal, mas no sentido de qualificar a produção e de melhorar a produção, seja ela no seu aspecto maior, assim, como acesso à água, à terra, inclusive a transformação dela, né? Agora, um dado interessante é que as mulheres, elas têm um trabalho muito forte na produção de quintais, na agricultura familiar e na criação de pequenos animais, que geralmente não são muito compreendidos no primeiro olhar quando se pensa na produção rural, né? Se pensa mais em campos maiores, né? Mais mecanizados e que também isso não é uma realidade muito da agricultura familiar, né? Uma realidade de propriedades menores, né? Com muito uso de tecnologia social, de convivência com aquele, com aquele território. Annaline, a gente pode mapear em que regiões do país a participação das mulheres no PAA é mais atuante, tem mais destaque e aonde é preciso correr atrás? Então, as mulheres, se a gente for pensar nos grupos de mulheres, aonde elas estão mais organizadas, é na região Nordeste. E o PAA com essa modalidade doação simultânea, que é onde as mulheres mais estão, tem um destaque especial para o Nordeste de maior acesso, certo? Quando a gente pega estados, né? Pensar unidades da federação, as mulheres acessam mais no estado do Maranhão e no estado da Bahia. No estado do Maranhão, um aspecto a se destacar são o movimento de quebradeiras de coco babassu, que é um dos produtos que é mais comercializado no estado e é um, assim, praticamente somente executado por mulheres, né? Esse tipo de produção, esse tipo de extrativismo. E é o que a gente consegue atribuir ao elevado número de acesso das mulheres ao PAA no estado do Maranhão. No estado da Bahia, nesses dois estados, as mulheres, elas comercializam mais de 40%, então elas estão acima daquilo que, inclusive, a gente determina pela resolução, né? Que dispõe sobre o acesso das mulheres ao PAA. Nesses dois estados, as mulheres estão acima. Na Bahia, é muito por uma ação mais articulada entre o governo federal e o governo do estado, né? Que executam um conjunto de medidas que facilitam o acesso das mulheres. E de um outro lado, também no estado da Bahia, assim como no Maranhão, existem movimentos e redes já organizadas, né? Que já trabalham a comercialização e a produção das mulheres. E isso, sem dúvida nenhuma, tem um impacto muito forte na comercialização e na inserção no programa. E onde é preciso investir mais, nesse momento? Em termos de região, é preciso investir mais na região norte e na região sudeste, que é onde os grupos de mulheres têm menos acesso, né? Considerando a região. Na região norte, por uma questão de que as políticas públicas, todas elas, né? Tem mais dificuldade de entrar na região norte, inclusive porque, na maioria das vezes, o estado não consegue ter medidas que sejam adequadas àquela região, né? Então, isso tem um impacto que é para todas as políticas. E na região sudeste, na compreensão dos estudos que a gente tem, né? Que nos mostram, é porque é uma produção em mais larga escala, né? Então, ela está muito voltada para a formação de estoque executada pela Conab e aí existe um domínio maior dos grupos protagonizados por homens. Annaline, estimular a permanência da mulher, principalmente da chefe de família no campo, contribui com o que também? Por exemplo, redução do número de pessoas que saem, que vão viver nas favelas, que não encontram trabalho na cidade? A gente pode pensar nessa linha de raciocínio? Com certeza. Medidas que estimulem a geração de renda, né? Que estimulem a agregação de valor, a abertura de mercados, elas contribuem para que a agricultura familiar como um todo permaneça no campo. As mulheres, especialmente, há que se destacar que os estudos mostram que as mulheres migram mais para as cidades, né? Muito para compor bolsões de pobreza nas grandes cidades e para se submeter a trabalhos mais precários, mais do que os homens. E medidas que estimulem a permanência das mulheres no campo, desde a juventude, e aí combinadas com outras medidas que não só de produção, mas também de educação, de acesso a outras estruturas, elas facilitam sim que a mulher permaneça no campo. E a mulher permanecendo no campo, ela estimula outras permanências no campo da unidade de produção familiar como um todo, né? As chefes de família, obviamente, que o esforço é maior para manter a permanência no campo e também estimular a redução de pobreza, né? O acesso a outras políticas. Vamos retomar. Como funciona o programa de aquisição de alimentos? Você poderia dar exemplos? Então, esse programa, ele é executado pelo MDA, pelo MDS e pela CONAB, né? A Companhia Nacional de Abastecimento. Ele tem quatro modalidades de acesso e aí uma vai diferenciar da outra no, digamos, no acesso mais detalhado, certo? Dois exemplos, assim, bem opostos, bem distintos do funcionamento dele. Um é pelo MDS, que é o compra direta com doação simultânea, que é uma modalidade que prevê o acesso local. Então, o grupo fornece para a prefeitura e já no momento do fornecimento da produção, essa produção já é orientada para abastecer a rede socioassistencial. Creches, albergues, abrigos, toda essa rede dos CRAS e dos CREAS. Um outro exemplo é a formação de estoque, que aí já exige um grau maior de logística e de estrutura, que é operado pela CONAB. Então, o grupo executa diretamente a CONAB, o grupo não tem intermediação, como tem na outra, que é via prefeitura, né? No doação simultânea, no formação de estoque é direto do grupo para a CONAB, né? Que são as famosas CPRs. E da CONAB, ele vai para a estocagem, né? Da produção e aí ela serve tanto para atender populações de situação de calamidades, né? Vítimas de enchente, de outras situações, de seca, como regular a garantia de preço mínimo. Annaline, de maneira resumida, a gente pode dizer que o brasileiro é alimentado pelo agricultor familiar. Não é exagero? Não é exagero. O brasileiro e a brasileira são alimentados pela agricultura familiar, pela reforma agrária. 80% do que se consome na cidade vem da agricultura familiar, que produz em uma área, digamos assim, pequena, considerando as dimensões do país. Annaline, agradecemos a sua participação aqui no NBR Entrevista e torce para que esse programa continue dando certo, incentivando a participação das mulheres no campo e também produzindo alimentos para todos nós. Obrigada a vocês pela sua oportunidade. Mais informações na página eletrônica do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Para rever esta entrevista, basta acessar o endereço que aparece aí na sua tela. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí